E aí, mano? Nossa, quanto ovo grosso aqui, viado. Ai, ai, cara. E aí, mano? Não, não, não me machuque. Sai, velho. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Lutar com esse cara. E aí, mano? Que agressividade é essa, velho? Olha, olha, olha o cara, mano. Ai, tô mirando errado. Ai, ai. É, agora você foge, né, vagabundo? Aqui, pelo menos, tem a estamina, né? Não tem estamina infinita, essa putaria aí. E aí, mano? Ó, ó. Você me atacou. Olha que vagabundo, cara. Ai, vou morrer. Ai, 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 ai. Ai, não, 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 não. Sai. Ah, pegou ovo grosso, mas é um vagabundo, cara. Filha da puta. Deixa eu comprar meu HP aqui, hein. Já comecei com treta no servidor, cara. Tá louco? Ih, véi. Aff, mano. Corre, mesmo, corre. 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 Entra pra casinha. Filha da mãe. Não, não, não. Não, não. Ah, vai entrar. Covarde, cara Ai, ai, vai Deixa eu ver se eu faço outra arma aqui Enquanto ele Enquanto ele não vem Ele não vai mais sair Vagabundo, cara Ah, pegou o escudão O que é isso, cara? Que leque foi esse? Ah, morri Que maldito, cara Pegou o escudão mesmo, hein? Ah, mano, esse cara não vai me deixar em paz, velho Deixa quieto, cara Perdi tempo demais, cara Só sem me perseguir Daí é embaçado, mano Não Vai voltar Pode deixar que eu vou voltar aqui, fi Não esquenta, não Nossa, arregaçada a vazinha do cara aqui Oxê, tem... Ai, cai Lá caiu Ah, tá Berserk de Arzir, velho Oxê Ó, consegui já um... Um mandingueiro da Arfara aqui Ué, o que que é isso, cara? Não pediu fazer facas rolar? Ué, que jogo... Bugado, mano Cara, o cara tem a caia aqui Fudido, mano Ó Ó E o Zelma aqui, ó Tudo discípita Eu vou marcar aqui Que eu vou voltar aqui na Hordohind E eu vou fazer uma limpa Capitão Capitão E aí, ó ADM Lança um kit pra mim Acho que pega aqui Rideoff da Ban Ah, ótimo Ótimo Rideoff da Ban Já gostei Tá, como é que pega o kit aqui? Ah, vai me dar um kit Oh, nice Valeu Pô, ganhei um kitzinho legal, cara Olha Adagas dos macabros Cavalinho Massa Olha A massa dos macabros Cadê o maldito que eu tretei com ele antes, cara? Foi pra cá, né? Ah, aqui, ó Você E aí, mano Quanto tempo foi que ia voltar? Quase não, velho Pega, berserks Ah, vai correr Não, corre não Corre não Corre não Ô, caralho Não é pra ter pegado não, velho Nossa Quanta porcaria Não é pra ter pegado Ai, pega a tua armadura aqui, ó Passei trângulo sem querer Sai, cavalo Ah, mais um servidor Privado Vamos ver se isso aqui é bom Será que tem alguém pra me dar um kit inicial aqui? Hum O que é esses caras? Eita porra, não! Sai daí! Cadê o ADM daqui, cara? Cadê o meu kit inicial, porra? Eu quero o meu kit! Tá fechado aqui, porra? Ô, viado! Vai que lacar de azarenta, velho! Ataca na água, mano! Eita porra, viado! Sai fora, velho! Só quero o meu kit inicial, cara! Ah! Ah! Não, o cara já morreu aqui, hein! Cadáver! Tomei-se na beça! Ai, cara! Tô pelado aqui, mano! Pelado não, com fibra aqui! E o cara atacando os carniciantes aqui, pô! Nossa, os caras full pp aqui, velho! É, vê lá! Ei, velho! Me ajude! Nossa senhora! Olha lá, velho! Ô, ADM! Olha os caras aqui, porra! O cara tá bravo aqui, hein! Ai, ai! Só quero o meu kit! Quero o meu kit inicial! Onde estás? Ah, tá aqui, ó! Nossa, tem bastante coisa! Será que dá pra escolher? Basta, dá pra escolher! GG! É, eu peguei level 60 já! Vou pegar um monte de pedra aqui, hein! Vamos ver se eu mato alguém de carga! Chief! Olha o cara aqui! Quer me matar aqui! Sai, capeta! É, eu peguei level 60 já! Temos sobrecarga! Temos sobrecarga, maldito! Sai daqui, velho! Ai, ai! Cara, meu kit inicial Ah, ele deu TP Vagabundo Mil e pouco de carga Acho que agora vai Essa terra já tem dó, né? Ah, não é? Ah, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou de colocar. Aqui tem uma arma que eu sei. Tchau, tchau. Quer dizer, tinha, né? Ai, toma uns olhos, vai. Isso aqui já vai resolver um pouquinho a vida. Dois mil enxofre já tá, já tá nice, só pra começar. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Vamos ver o X1 dos cara hein! Hum! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Sai, mano. Sai, filho da puta. Ah, o cara não deixou. Ah, velho. Peguei o ult do cara, mano. Filha da puta. Eu dei ult, cara. Ah, velho. Ah, velho. O que é isso? 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 O que é isso?